É o sentido meu jovem Preto Cadê a Dharma, velho? Munição Nossa, velho Nossa, velho, 38 lados Foi bonito, hein Vai ficar legal Só contando, cara, só contando a minha killzinha Tá chegando, segue a gente também, tá, rapaziada Porque, ó, tem vídeo todo dia E a gente faz live de segunda a sábado Rapaziada, então segue a gente aí E além disso, você já ajuda a gente no objetivo Desse ano aí, que é alcançar 50 mil seguidores No TicTecco, 20k de inscritos No meu canal, e é isso, pi Salve, galera Bizarro aqui, ó, passando hoje pra dar um recado Bem bacana pra você, pra quem não sabe Bizarrão, está rifando O seu iPad, galera, atualmente eu jogo De iPad Pro 2022 Este aqui, né E nós estamos rifando o nosso iPad Que fez grande parte da nossa história Aqui, que é o iPad Pro 2020 Tá, gente Estarei rifando ele aí, o link vai estar no fixado Serão 700 rifas Na verdade, já foram vendidas 10% das rifas Então não perca a oportunidade De você, ó, brincar nessa nave aqui Nessa máquina aqui, ó Que fez muito parte da minha história Ó, como vocês podem ver Está em ótimo estado Só tem algumas marcas aqui, ó Devido a mão do bizarro aqui, ó Clicar bastante aqui Beleza? Então você, ó, você que é jogador de PUBG Que é a nossa base aí Que nos acompanha há muito tempo Você pode ter a oportunidade De pegar essa máquina aqui, mano E participar do sorteio por apenas 10 reais Quem sabe você ganha, né, galera? Mas quanto mais você comprar Mais chance você tem de ganhar, galera Essa é a primeira premiação Segunda premiação, gente É 500 reais pro maior comprador, galera Se você for o maior comprador Você automaticamente Ao final da venda de todas as rifas Nós iremos passar aquele pixão de 500 pra você Beleza, galera? Não pegue sua oportunidade E leve esse iPad Que roda lisinho 90 FPS pra casa, beleza? Participe você também Bora! 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 Lá na altura Vamos ver se esse capítulo de três tanca O pentezinho Não é aberto Eita! Quase um bom, hein, mano? Quase um bom, meus aliados Deixa eu amassar a mochilinha velha aqui Opa! Que isso! Coisa linda Eu vou dar mais qualizado no som, tá ligado? Tem o aparelho Let's go, baby Let's dodge, cara Olha aí, galera Bora, pah Bora um pau pouquinho, rapaziada Eita, doze Que boche, ó Só marolando Opa! Cadê esse safado, velho? Rapaz, por que é só eu que não consigo fugir assim desse jeito? Achei bandidinho Uma hora da finalização lista A finalização lista Eita, baby Sim, baby Sim, baby Oh my god, que jogo lá, já dá porra Que nojo disso, mano Que nojo disso Caraca, que ódio, mano Vou morrer Horrível Fica aí que você vai curar não, velho Bota a carinha, meu filhote, vai Meu Deus Meu Deus Tá muito largado bem, cara Oh my god, oh my god Tá assim pra todo mundo, né Exatamente Desde ontem Beleza, velho Exatamente Exatamente ali tá pesando muito procuraram o cara lá e aí e aí e aí e aí e aí Esse abaixo desceu o outro. Por onde tem o peito? Só tinha a selva aqui. Tá acabando a gasolina aí. Não carregou. Ai, Brasil. Uhul! Espinei, velho! Caralho! Abri errado a mira, tá ligado? Abri a mira errada, rapaziada. Ainda bati na mesa que eu não consegui consertar. Parece ser a bando mesmo. Ó, deixaram o bolinho, precisaram de uma utilidade pública aí. Uhul! Onde que tá essas 13 cabeças aí, filho? Hein? Tá, tem um cara de AMR, hein? O que que tá rolando é do carro? É do carro novo. É do carro novo? Um cara de Green Boy que tá pra lá. aquela brisinha ou não usou minha serinha esse jogo doido velho tá muito bugado servidor cara provavelmente já saiu dali uma coisa embaixo que eu vi e aí é a menina como é que nunca com os capa né filhote é louco e será que eu pendei galera e a gente não é Ah não Ixi, o deitor já era Tá, vamos lá Eita, meu game O que tá acontecendo com você, neném? Oxê Ó, foi menor Deve ter parado bem aqui Parabéns, será doido, bicho Que medo, velho Ai, 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 ai Não vejo Boa, tem cara pra lá ainda Ai, pulga mesmo assim Nossa senhora, que chutei gostoso da porra Vai na casa tem um Ih, rapaz O jogo não quer fechar a safe mais não, velho Vai ligar a safe travada aí Ixi Que maria, velho Você tá achando estranho, velho? Vai ligar a safe, velho A maior cota que ela tá grande A maior cota que ela tá grande Os dois tá lá Eita, porra Tá doido, velho Que barulho estranho, velho Que barulho estranho, velho Que barulho estranho, velho Porque a safe não quer fechar não A safe não quer fechar não A safe vai ficar engatada aí, velho Bora ver se vai derramente a partir daqui Caraca, mano A safe não quer fechar, galera Ah, vai Ah, vou ficar aqui, velho Vou ficar aqui três horas que eu marro as caras Rapaz, é que nós não estamos mentindo também, né, rapaziada Olha aí Você já viu alguma vez na vida? Deixa eu ver, velho Eita, bagacinho, pior que eu não tô vendo o pixel Agora fechou, velho Agora eu vou ter que sair daí Imortal, desgraçado, velho Filha do Mael Poxa, essa resganha, velho Cancela Já foi Já deve estar lá na safe Já Já comei o parceria GGzada, galera Quem gostou deixa o like e digita GG pra nós E que partida lá, gada E outro dano, ó Desde 1970 de dano Caraca, bicho Foi mais do que a outra Play que eu fiz Me deixa We are memories We are memories E aí